Vazcaíno, fala galera do Comentaleo, saudações vascaínas, estamos aqui com um vídeo de notícias rápidas para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco, você que está chegando pela primeira vez se inscreve no nosso canal, deixa seu curtir, você que está junto com a gente, que é muito importante para que mais pessoas recebam esse vídeo, possam saber as informações do Vasco da Gão. E é o seguinte, acabou a novela aí, John Sanchez, é isso mesmo, agora há pouco, vai passar aí na tela, você vai ver, o jogador saiu o nome no BID, o seu contrato está no BID da CBF, então o jogador John Sanchez está liberado para enfrentar a equipe do CRB. Havia uma preocupação, o jogador tinha até quarta-feira para ser liberado para enfrentar a equipe do CRB, então agora aí o Vasco consegue regularizar a sua informação, o seu contrato, o contrato de empréstimo, então John Sanchez está liberado para enfrentar a equipe do CRB. Saudações as caínas e até o nosso próximo vídeo.